Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, vamos lá então continuar com o nosso mostrelato, vamos prosseguir aqui. Como vocês viram, hoje tem Copa da França, a segunda ronda ali, acho que no caso são as oitavas de final, eu já não sei muito direito, não sei se repetir a agenda, não tô a fim de olhar a tabela agora. Mas hoje tem a oitava de final, o jogo de volta é a UEFA Champions League, beleza? Tá insano, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário pra ver se esse mês já tem mais algum jogo ainda. Não, beleza, só vai ter, só mês que vem mesmo, ok então. Ok mano, então vamos dar uma boa descansada mês que vem cara, porque minha condição física já tá, não é uma condição física não, minha fagia já tá bem alta já, né? Então vamos lá então cara, hoje tem uma surpresa aí muito da hora que vocês vão gostar, talvez um insino ou outro não, mas é bem engraçado cara. Vamos lá então cara, estou pescado no banco de reserva, e quando entrar vocês vão ver a surpresa, beleza? Vamos lá então, partiu. Beleza, beleza, vou entrar agora. Minha, nossa. Vocês viram, mané? Quem não viu, eu vou mostrar agora. Nossa, olha o lobão insano aí, velho. Hoje o lobão insano vai brilhar, hein, velho. Hoje vai ser noite do lobão insano. Vamos lá então. Olha, não. Deixa não. Acabei de entrar. Ih, tô como centroavante, né velho. Vixe. Ó, no primeiro jogo da copa também entrei como centroavante, né. Consegui decidir o jogo, mas... Com isso vai ser a mesma coisa. Olha o lobão insano, hein. Só que ele mexe a cabeça, é mais engraçado. Olha, vai boa, vabuena. Isso aí, mano. O lobão insano já fez uma jogada insana, já, velho. Ah lá. É muito engraçado isso, cara. Muito zoado, hein. Mas é maneiro. Tá lá. 1x0 pra nós. O do lobão, é, né. Isso aí. Boa, mano. Isso aí. Vai lá, filhão. Tá lá, mano. Que vão, Zé. Boa. Isso aí, mano. 2x0. Só foi entrar que o jogo já muda, tá vendo? A história já muda, cara. O grande é a gente ganhar sempre. Olha isso aí. Caraca. Tá lá. 2x0. Tá lá, mano. Consegui passar de geral. Nossa, velho. Depois da comemoração, eu vou botar na mão da orelha. Foi muito engraçado, cara. Nossa, velho. Tá lá. 3x0. Consegui marcar o meu. E vamos lá, velho. Vamanos. Beleza. Isso aí, galera. 3x0. Só foi entrar que a história mudou, né. Participei dos 3 gols. Mesmo marcando apenas um, dando uma assistência. Participei dos 3 gols. Isso aí. Olha o lobão ali. Muito da hora, hein. Engraçado e da hora. Engraçado e da hora e zoado. Vamos lá, então. Partido igual contra o Manchester United. O jogo de volta. Na UEFA Champions League. Estou bastante empolgado para jogar. Vamos lá. Beleza, galera. Vamos lá, então. Estamos com essa setinha verde, né. Igual o jogo anterior. Vamos lá, então, cara. Estamos como titular agora. O técnico deixou de jogar. Então, vamos lá. Partiu, mano. Ah, é, galera. Antes de jogar essa partida aqui. Gostaria de mandar um salve para o Gui Maia aí. Que pediu aí. Esqueci de mandar aí para ele. Dois episódios já atrás. Que ele tinha pedido, né. Esqueci de mandar. Então, isso aí, mano. Salve para o Gui Maia. Beleza? Quem quiser salve também é só pedir. Beleza? Então, vamos lá, então. Partiu, mano. É, esqueci de... Ah, saí do homo assinado para trocar a câmera. Ah, vida, hein. Vamos assim mesmo. Fazer o quê? Olha eu ali. Tem medo, mano. Você está doido. Eu sou Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo que tenho, nem mais nem menos, o grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. É um prazer estar aqui com você hoje. Estamos esperando o jogo que tem tudo para ser emocionado. Um outro jogo entre gigantes. É frequente que os jogos entre equipas tão grandes e que lutem em desilusões. Mas, há hoje grande entusiasmo e emoção. Vamos ver se o Eduardo está em conta, Luís. Então, o jogo tem tudo para ser emocionado. Duas equipas que jogam muito com os flancos e apostam na intensidade do jogo. Comece o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Vamos lá, então. Valbuena. Na verdade, quem foi o jogador destaque do último jogo da Champions League foi o Lucas Ocampo, né? Mas como ele não está jogando. Vamos lá. E a bola já rola. Vamos lá. Vamos ver se o ADR é catar essa. Não cata nada, né, velho? Duvido catar, mano. Agora que eu estou de lobão insano também. Vai todo mundo ficar com medo quando chegar perto do jogo. Ai, não, chuta não, cara. Chuta não. Olha lá. 1 a 0 em cima do Manchester. Logo de início, viu? Isso é bom, hein? Já me jogou fora de casa e agora em casa também. Está tranquilo, mano. O PAST-TERN ajudou pra caramba. Olha lá. 1 a 0. 2 a 0. Cruzei. Ninguém apareceu. Vai, Gignac. Uh, quase, hein? Vai ficar melhor pra cabecear, velho? Vamos ver. Ah, não está indo nada, não. Só mais aqui, mesmo. Boa. Uh. Quase, hein? Quase nada, velho, quase Vai lá então Vai dignar aqui Ai dignar, tinha que ter feito, mano Nessa posição tem que estar sempre no lado O lado oposto do goleiro Boa Vai lá mais um Não, cara, é CR1 maldito Por que eu tava segurando, R1? Gera arrependimento Bastante Não Boa, tá bom, tá bom Já com esse cabeção grandão aí Às vezes ele dá um Dá uma confundida, cara É tudo branco, a bola é branca A máscara é branca, o uniforme é branco Às vezes ele dá uma confundida, né? Mas vamos lá então, cara A máscara que eu tô jogando na easy cap aqui Fica um pouquinho embaçada Então consegue definir o que é o que ali Vamos lá Ganhou a bola Pribley Tá lá mais um Boa Enfia a mão aí na cabeça lá Tá lá Mais um gol do Lobão insano, velho Tá lá 2x0 Bem fácil Olha lá Dribley o goleiro Teve pro De Rea E tá lá, velho 2x0 De Rea tá meio bugado mesmo, né? Como já disse o The Game Lá no vídeo dele De Rea tomou Tomou 3 gols lá Doidão Tá bugado, né? É, semana não é do De Rea mesmo, não Jignac Uh Boa Chutou Uh Lucas Mendes Esse é bastante ofensivo, cara Sempre tá presente no ataque Tá lá Mais um Ah Que mentira, cara Ah, vai bater na trave E o Pribley entrar, né, velho Ah, para, cara Não, não É errado isso aí Vai lá, Valbuena Uh Tá bom É difícil da assistência, cara Porque ele não finaliza o direito Mas tá lá, velho 2x0 Ótimo resultado 3x0 no agregado, né? Tá bom demais, já Beleza Saiu o lobão insano, hein? Olha lá o abraço deles Muito zoado, hein? A fadiga tá alta mesmo, né? Na hora de sair Ai, ai Vamos lá, velho Tá igual aquele jogador velho, cara Que não consegue ficar a partida inteira Beleza Terminou a partida 2x0 Dois gols meus Um ao primeiro tempo Outro em 56 minutos Vamos lá continuar, então, cara Estamos na quarta de final E vamos ver contra quem a gente vai jogar agora Beleza Vamos ver Nossa Facinho, mano Nossa Mano Barcelona e Real Madrid, velho Quem vamos jogar, hein? Contra quem vamos jogar, velho? Meu Deus do céu Ó, semifinal então Ó, tem certeza que a gente vai ganhar do Nice, cara Certeza Não tem porquê a gente perder, tá ligado? Então, na semifinal, cara Vai ser Barcelona ou Real Madrid, mano? Deixa o seu comentário aí Pra ver quem vai ganhar Eu acho que vai ser Barcelona, hein? Será, velho? Vamos ver Uh, mano Essa Champions promete, hein? Essa temporada, cara Ahn Não, cara Vai começar essa Tinha Rocha de novo Mas vamos lá Estamos em 13º lugar Conseguimos subir aí No ranking de clubes Europeu, né? Estamos em 1º lugar na Liga ainda Isolado Com 12 pontos de diferença do PSG Deixa eu dar um CV aqui Quando terminar eu volto, beleza? Vamos lá, então Beleza? Não vai precisar arrumar a câmera Já acabei de arrumar lá Nos amistosos Então vamos lá Só o Ecrã mesmo Estou gostando dos uniformes Setinha Rocha, cara Vamos lá, cara Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aí A gente não pode desperdiçar a noite aqui do Globão Insano, né, cara? Não esperava essa setinha roxa hoje Mas deixa quieto Uma fase existe Tanto na vida real, né? Também Olha só Olha, que isso, mano Bola demorou pra caraca Se fosse gol ainda Nunca vará Fala sério, hein? Primeiro ataque O cara vai lá e desliga o jogo Pô Fala sério, hein, juiz Juiz não? Não, né, pô Aí não Vamos lá, então Segundo tempo Setinha Rocha não tava fazendo nada, cara Nada Nem uma setinha roxa É fadiga mesmo Setinha Rocha é com fadiga Pra verdade Setinha Rocha deve até fazer uma coisa assim, cara Contra time assim como o Lovian Pra fazer algumas coisinhas assim, cara Aqui, mano Nossa, deu mole O único que quando eu tô com setinha roxa Ele ficou um bobo também, cara Não é só eu Isso que é chato, entendeu? Ele ficou muito bobo também Como se o time todo já ficou setinha roxa Olha lá Pede a bola à toa Fica voltando Desnecessariamente O time todo Fica bom Tentar pelo menos não tomar gol Pra gente ficar invicto, ué Gol antes eu sei que a gente não faz mais Mas se a gente não tomar... Ah, mano Se a gente não tomar gol tá bom Mentira aí, técnico Uma vez Hoje não tá dando Não sei que tu me escalou, cara Não pode me escalar, cara Eu nem tinha reserva Quando eu tô com setinha roxa Fadiga alta É muito chato isso, cara Gente, tu é líder, tu ali, ó Tu tá isolado, tu tá Bem na UF Champions League Bem na Copa Não tem porque eu me escalar agora, assim, cara Olha lá Boa Ah, em cima do goleiro, cara Tá de brinque, né, o Kandreff? A única chance que a gente tinha agora Já era Boa Ah Não, gente Não Acabou as chances, já era Agora já era Tá bom, 0x0 Ótimo resultado Bagulho a gente não perder também, né Uma hora dessa Pra gente não perder a nossa invencibilidade, cara Pra quem não sabe A gente tá invicto nessa temporada Não perdi nem com o Brasil Nem com o Uli Marcelo Nem o Uli Marcelo Perdeu sem mim em campo também Isso é ótimo demais, velho Tipo, se não é assim Da final da temporada Então vamos ser campeões, velho Beleza, então vamos lá, então Agora a partida contra o Mano, não para de me escalar, cara Para, velho Mano, não entendo esse técnico não, cara Para de me escalar Pô, é muito ruim isso, velho Tô vendo que eu ficar de fora Do jogo lá, ó Contra o Nice Ah, meu Deus do céu, hein, cara Palhaçada, velho Palhaçada, cara Pô, pelo amor de Deus, mano Tá chato isso já, velho Ah, vamos lá, velho Agulho chato de ficar jogando Com a fadiga alta e com a seta pra baixo, cara Ninguém gosta disso, cara Ninguém Tô técnico burro, cara Não pode não escalar ninguém Se fosse qualquer um jogador de não escalar Porque só que era de mim Tem que escalar Só porque eu sou bom assim Ai, eu deixo ela assim, cara Pô Muito ruim Vamos lá Ruim nem a setinha não, cara É fadiga só Mas como eu tô com a setinha ruim E fadiga alta Então não era pra me escalar, entendeu Porque a máquina mesmo não escala assim O jogador Nem na Master Liga, né Nem no rumo acelato mesmo Tu pode ver os outros jogadores não escalam Tá ligado Desse jeito Mas vamos lá, então Chequei até Mano, esse logo é muito engraçado, cara Na moral Agora de dia Ficou mais engraçado ainda Mas vamos lá Ficar rindo aqui não Porque eu não sei se eu vou me dar bem nessa partida Mas técnico Técnico maluco Vamos lá Só de coxar em mim o cara caiu Boa Ah, fala sério, cara Pô Bateu no cara Vocês viram que bateu no cara, velho Pô Mentiroso, hein Não Tomou Ai, ai, gente Pô, aí não, hein, cara Aí não, velho Eu tô com a setinha ruim E você não tem que se ajudar também, cara Vai ver, não pode fazer muita coisa aqui, não, velho Impedido não adianta nada, cara Pô Passa pra quem tá livre Não é pra quem tá mais na frente, não Ah, velho Tá de brinque, Scannerkin Segunda vez já, cara Não faz isso à toa, cara Eu tô passando aqui na tua frente Tu vai cruzar pra quem tá impedido, cara Cruza pra quem tá livre, mano Pô Não precisa pedir a bola pra tu fazer isso, não Pô Ah, não vai dar, não, velho Pô A fadiga alta é horrível, cara Pô Olha só É muito chato, cara Muita gente Faz isso aí logo Boa Meu Deus do céu, hein Dificuldade, mano Sai daí também Ah, não saí Ai, meu Deus do céu, cara Mano, por que o técnico me escala assim, cara? Só se eu faço essa pergunta Jogo desnecessário ainda, tá ligado? Só pra me cansar mesmo, pra não jogar os jogos importantes Tentando fazer o meu, cara Mas tá difícil Ah Meu Deus do céu, cara Não dá, não Eu nem virei aquela hora aqui agora Eu nem saí da partida Ah, na próxima partida é certeza que eu vou tá fora, velho Só não aguento jogar mais, não Aí eu pulo a partida, cara Só ficar Cair ali, ó Dois empates seguidos Enquanto isso, PSG vai chegando Porque a gente já poderia ser campeão Mas não Esse técnico burro fica me escalando Eu não falo nada, cara Enquanto isso, a gente só vai tomando Só vai tomando Na moral, se eu ia escalando no banco nessa partida Eu pulo a partida, velho Na moral Isso, graças a Deus Pô Deus teve misericórdia de mim, cara Não aguento mais jogar Vamos lá, então Finalmente Pula essa partida aí com o Sestiane Tomara que a gente ganhe, pelo menos Ou empate Ah, sei lá A gente tá com Sete pontos de diferença Oito pontos de diferença A gente tava com doze, cara Pô Evoluçãozinha aí Precisão de passe curto Tecnica de chute Remate de cabeça Beleza Vamos lá, então, cara Ah, o EF é tipo de ligue, já Beleza, só vamos já O primeiro jogo aqui Tá de boas Vamos lá Estou escalado como Meio ofensivo Senti tinha ninguém De nós, cara 3x1 Ah, não estamos mais invictos, cara Não, tá de boa Tá de boa Pelo menos a gente não vai ter A visibilidade comigo em campo, cara Isso é melhor ainda Mas vamos lá Deixa eu ver O que eu ia fazer mesmo? Já esqueci o que eu ia fazer Deixa quieto Vamos lá, então Partiu Quarto de final aí Jogo pra finalizar o vídeo, né Pra vocês verem como é que vai ser o jogo de ida Já No próximo vídeo já tem o jogo de volta E a semifinal, beleza? Vocês já vão ficar sabendo No próximo vídeo já Quem vai ser O semifinalista, né Se vai ser o Barcelona ou Real Madrid Nossa semifinalista Vamos lá, então Partiu Como sempre, né, cara No último vídeo eu vou tentar Me redimir de tudo o que aconteceu No meio da partida Por conta da Essa tinha ruim, né Não consegui fazer nada Agora Mano, eu vou descontar tudo Tá aí, ó Toda a minha raiva Dessa setinha Essas setinhas baixas aí Vou descontar agora Vocês vão ver Tá duvidando? Espera só pra ver Bem-vindo. O céu continua presente e a chuva continua a vencer no estádio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O número 7. Isso aí é quem? Menorah? Não, Menorah não é Mandy. Acho que era um homem, mas é um D. Vamos lá então. Partiu, mano. Acho estranho o Nici ter chegado aqui. Vamos lá. As quartas de final da UFAT. Depois eu vou dar uma olhada no histórico da UFAT. Vou ver quem pegou quem. Da letra de final. Vou ver quem. O cara parou, mano. Logo ele. Tá lá. Boa! Boa! Boa. Boa a bola insano. É hoje o nosso dia, hein? A gente finalizar com aquela chave de ouro. O episódio. Hoje a gente vai finalizar com aquela goleada. Eu estou sentindo. Vai sair dos outros episódios que eu vou sair do jogo? Não. Não é só palhaçadinha não. Hoje a gente vai demeter aquela goleada. Tá lá, tá o primeiro aí, 28 minutos Tá bem tarde já, né Pra iniciar uma agulhada, mas Ninguém sabe de nada Só Deus, vamos lá Quem sabe faço mais um Ah, muito difícil Ou não Ah Bc no canto, cara Bc reto Boa, cadê? De novo Ah Fala sério que eu fiz isso, cara Fala de palhaçada, hein Ah não, cara Tô sentindo que eu vou ser do jogo, velho Eu não consigo, cara Aí, cara, pô Eu vou ser por causa deles ainda, cara Tô sentindo isso Pô, não dá pra fechar com chave de ouro o vídeo, cara Olha lá, cara Não dá, mano É sempre por causa da máquina, cara Não dá É muito chatice isso, cara Boa, aí Valeu, Lucas Ocampo Pô A gente tá impedido ainda Mas tá lá Mas tá lá Se não vier esse gol, eu certeza que vai sair da partida Tá lá Consegui ainda Fazer uma Marcar o mais um ali E tá lá 2x0, cara Fora de casa Ótimo resultado Ah, perdei triângulo, cara Merda, hein Vai Boa, Candreva Sei lá quem seja Quem é esse, cara? Quem é esse, cara? Ah, Dombo Pô, eu nunca vi esse cara jogar Sempre tá no banco Pô, pediu que ele triangular pra tocar pro Lucas Ocampo E não aceitou, velho E tocou em cima dele Tá lá 3x0 Ótimo resultado Trunice Esse jogou consideravelmente, cara Mostrou porque chegou aqui na squad final, né Mas tá lá Tá bom Marquei dois gols Isso aí, cara Beleza, galera Vai ter mais um jogo aí De Não, vai ter que fazer Mas eu vou deixar o próximo vídeo, tá É, vamos lá então Opa, setinha vermelha Vamos começar o vídeo bem no próximo É, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá A UEFA Champions League, né Pra ver quem ganhou o primeiro jogo Se foi Real Madrid ou Barcelona Ahn Tá Tá empatado, tá, galera Tá 1x1 O jogo lá Barcelona tá com vantagem pelo feito de ter Pelo fato de ter feito Ahn Go Forer Mas isso aí, cara Vocês já comentaram aí Quem vocês acham que a gente vai pegar na semifinal Se é Real Madrid ou Barcelona, cara Eu acho que a Barcelona, né Pelo fato de ele tá mais forte Né Do fato de ele ter ganhado A A Copa Na temporada passada E a Liga também Mas Nada que Real Madrid não possa reverter, né O que vocês acham? Eu acho que a gente vai pegar contra o Chelsea na final também Né Então eu fico pensando nessas coisas Eu não quero pegar time bobo, tá ligado Bom, mas então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like E seu favorito, mano E é isso aí É nóis Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Tchau